A partir de agora, detalhes de uma pesquisa realizada pelo Instituto Panorama, o IPAM, questionando sobre a intenção de voto para a Prefeitura de Uberlândia nas eleições deste ano de 2024. Detalhes, pesquisa do tipo estimulada, é aquela que oferece nomes dos candidatos para a apreciação do possível eleitor. Fez a seguinte pergunta, se a eleição para prefeito fosse hoje, em qual desses candidatos que eu vou citar, você votaria. Apresento a partir de agora todas as informações à fonte IPAM e quero a sua apreciação comigo aqui na TV Vitoriosa. Detalhes, Paulo Sérgio aparece com 25,3%, Dandara 19,7%, Leonid Bolsas 16,3%, Caporezo 6,3%, não souberam ou não responderam, 32,4%. Eu falo com vocês aqui detalhes dessa pesquisa IPAM, intenção de votos para prefeito de Uberlândia. Repito, se a eleição para prefeito fosse hoje, em qual desses candidatos que eu vou citar, você votaria? Paulo Sérgio 25,3%, Dandara aparece com 19,7%, Leonid Bolsas 16,3%, Caporezo 6,3%, não souberam ou não responderam, 32,4%. Fazendo uma avaliação desses números, e vocês estão aí, e eu permito que vocês observem um pouco mais, dá para concluir que a gente vê aqui uma projeção, segundo o IPAM, e eu vou passar agora o universo das pessoas que foram ouvidas, que a pesquisa foi realizada, contratada pelo IPAM, que é o Instituto Panorama, por Pérez e Rodrigues, Sociedade de Advogados, sob o registro, atenção, 28.041.791.017. Então, 750 eleitores foram ouvidos, dentre os dias 27 a 30 de junho de 2024. A margem de erro estimada da pesquisa é de 3,58 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total da amostra. Nível de confiança é de 95%, pesquisa registrada no TSE, com o número 03449-2024. Eu vou, mais uma vez aqui, estou apresentando estes números, deixei um pouco mais para você fazer a sua anotação, se você foi ouvido também pela pesquisa. E é importante a gente dizer que, numa avaliação científica, inclusive, do que a gente vê do panorama apresentado por essa pesquisa, a gente avalia entre Paulo Servi, Dandara e o Leonidio, são os três que aparecem com a maior probabilidade. Segundo a pesquisa, dá para anotar que com a falta de um apoio, de um padrinho político do Leonidio Bolsas, com essa numeração aqui, ele não chega no segundo turno. Então, aí eu coloco em tela principal, para vocês avaliarem aqui, na segunda pesquisa, Paulo Servi, 25,3, Dandara, 19,7, Leonidio, 16,3, Caporezo, 6,3. Não souberam ou não responderam 32,4%. Então, repito, mais uma vez, que como o Leonidio não tem um apoio forte, ele deve ficar para trás e não chega no segundo turno. É a falta de um padrinho político. A gente segue com o Chumbo Grosso. Mais detalhes da pesquisa, você encontra no V9 Vitoriosa e na Rádio Vitoriosa. Então, a gente segue com o Chumbo Grosso. Então, vamos lá.